Olá meus amigos e minhas amigas, vocês que abrirem esse canal, acabaram de abrir o canal aqui, o Rob do Zé. É um novo canal, gente, que se vocês procurarem eu tenho outro canal de construção, mas esse canal aqui é só o Rob do Zé. O que é o Rob do Zé? É plantas, é invenções, é coisa diferente, é cozinha, eu estou aqui com a cozinha aqui, esse é o primeiro vídeo de 2019, gente. Estamos começando agora aí um canal, entendeu? Espero que vocês que estão vendo esse canal se inscrevam para ajudar, o canal está começando e o canal precisa de ajuda. Aonde a gente vai passar dicas de comidas, dicas de horta, eu não sou assim formado aí em gastronomia não, mas a gente tem um certo conhecimento aí dos mais antigos, minha mãe, meus avós, temos umas receitas do norte muito legal. E aqui gente, a minha horta, aqui nós temos aqui, nós temos aqui couve aqui, eu estou dando aqui um trato, motivo aqui de eu estar muito empenhado no outro canal, na minha churrasqueira, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E vai ter um vídeo mostrando para vocês também, depois da minha cozinha, a gente deixou um pouco aqui, não teve tempo, mas aqui está reformulando, aqui eu tenho um pé de seriguela, tem aqui um pé de salsão aqui, que coisa linda. Olha só, aqui esse carrinho aqui, esse carrinho aqui foi o que eu revesti aqui com cimento, impermeabilizei e agora eu vou plantar aqui cebolinha gente, vamos lá. Aqui ó, é o fogão a lenha da minha cozinha, ok? Vocês se inscrevendo, vocês vão ter muita coisa boa gente, vocês não vão arrepender não, certo? Olha só, aqui eu vou abrir, estou assando aqui um pernil gente, vai ter um vídeo desse pernil também, em breve, entendeu? Vou editar, vou passar para vocês, como eu fiz e como eu comecei. Cada um tem uma receita diferente, né? Eu peguei a receita aqui, a minha churrasqueira aqui ó, depois vai ter tudo isso aí, ok? Se vocês quiserem ver essa churrasqueira é só ir lá no canal José Maria Lima, tá bom? Então está legal, aqui ó, é minhas hortas aqui, tudo isso aqui ó, alface, ali tem um, ali ó. Aqui ó, tem isso aqui, esses vídeos aqui, de como eu fiz, está tudo no canal José Maria Lima, mas o canal Rob do Zé também vai passar algumas coisas boas. Aqui ó, olha só, ali eu tenho minhas galinhas, depois vai ter um vídeo dela ó, uma galinha bonitona ó, entendeu? Ali ó, olha só, uma galinha aqui bonitona aqui ó, uns pintainhos. Aqui gente, é o meu espaço, aqui é onde eu me divirto, tá bom? Olha só, eu tinha comentado que eu ia plantar cebolinha, só que aqui como vocês viram, tem só uma perfuraçãozinha nesse carrinho no meio, pode ser que quando chova, junte muita água. Então o que é que eu vou fazer? Mudei de opinião. Eu vou pegar aqui ó, como a alface, ela gosta muito de água, eu vou pegar isso aqui ó. Olha só, vou pegar aqui esse pé de alface aqui, e vou tirar por longe, certo? Não vou nem ofender a raiz dele, então vou tirar por longe aqui ó, com a raiz de tudo aqui, porque eu vou fazer aqui um trabalho, aqui ó. Tirei a alface legalzinha aqui, aí vou aqui ó. Como a alface gosta muito de água, eu vou fazer assim ó, vou plantar essa alface aqui ó. Agora aqui ó, eu já plantei esses dois pé de alface, aqui porque elas gostam de muita água, depois é só regar, entendeu? Entendeu? Ok? Agora aqui ó, vocês fazem só isso aqui, com dois dedos ó, o bom é luva de PVC, certo? Aí você pega aqui esse bolinho aqui ó, esse bolinho eu vou plantar aqui ó. Legal ó. Prontinho ó, a gente plantou aqui legalzinho. Então é assim gente, esse aqui é o canal, aqui, Rob do Zé gente, vocês que puderem se inscrever, eu te garanto que não vai se arrepender. Aí você se inscreve, depois se você não gostar você sai, mas eu te garanto que se você se inscrever, ao longo do tempo você vai até indicar pros parentes, pras amigas, pros amigos, pros vizinhos, porque a gente, como no canal Zé Maria Lima tem muita coisa boa, nesse canal também vai ter. Por que que é dois canais? Porque eu não quero misturar horta, cozinha com construção civil. Eu tenho o canal Zé Maria Lima que é construção civil, tá bom? Então, se puder se inscreve já, deixa o seu like aí, se você se inscrever gente, ativa lá o sininho, que é pra todos os vídeos que é pra você, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo aí, que vai ser muitos, tá bom? Em nome de Jesus, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau!